Fala galera do YouTube, fala galera do Bar Colorado, tô na área, se derrubar é pênalti. Futebol tá parado, mas o Inter não para, vamos falar de Inter. Antes disso, fazer um pedido pra ti, te inscreve aqui no canalzinho magrelo, canalzinho sofrido, com poucos seguidores, estamos na batalha. Nossa meta, 4 mil seguidores, uma meta simplesinha, humilde, ajuda o Bar Colorado. Deixa o like no vídeo, um like forte, que nem o Moisés. E toca o sininho, campeão de tudo, pra tu receber as atualizações. Eu quero falar hoje sobre um pouquinho do trabalho do Kudê e sobre o Thiago Galeardo. Bom, com dois meses de trabalho, o Kudê conseguiu dar uma cara para o time do Internacional. Mudou radicalmente, né, a forma como o Inter atua, o pensamento de futebol, que era o que eu cobrava, né. O que tem que mudar é a forma de pensar futebol, e isso mudou. Com dois meses ele já conseguiu isso. Claro que faltam muitos ajustes a serem feitos, pequenos ajustes, ajustes finos, mas que precisam. E um deles, na minha opinião, chama-se Thiago Galeardo. Talvez a melhor contratação do Inter no ano de 2020, e se não for a melhor, é uma das melhores. Um jogador belíssimo, que tem multifunções, um bom bril, né, no time do Inter. Um titular reserva, um reserva titular, um cara que tá sempre ali, de uma forma ou de outra, ajudando e mostrando o seu valor. Só que eu acho que esse jogador tem mais pra dar. O Thiago Galeardo vem dando um resultado muito bom, apesar de ele ainda não estar jogando na sua posição. Primeiro, o Thiago Galeardo, vamos relembrar, ele começou sendo reserva do Guerreiro, ele jogava de camisa 9, ele não é camisa 9. E ele até foi bem e fez gols, beleza. Depois, ele jogou agora de segundo atacante, ao lado do Guerreiro, também foi bem, mas eu acho que essa ainda não é a posição dele. Na minha opinião, o Thiago Galeardo, ele joga bem atrás do camisa 9, aquela posição que fazia o Nico Lopes, atrás do camisa 9. Exatamente a questão, a forma de atuar que o Nico Lopes tinha, né, chegando na área, chegando na frente, sendo mais um parceiro pro atacante, ou até mesmo concluindo a gol e fazendo gols. Mas ele tem que vir de trás com a bola, ele não pode receber a bola lá na frente. Essa é a minha opinião, é um grande jogador, um achado do Internacional, uma relação custo-benefício maravilhosa, né, e é esse o tipo de jogador que eu quero no Inter, né, um jogador que cumpra várias funções. Mas eu acho que, obviamente, ele pode render mais naquela sua posição de origem, que é onde ele jogava no Ceará. Então eu espero ainda ver esse jogador brilhar mais, ele tem mais pra dar ainda, né, jogando na sua posição de origem, ou pelo menos sendo testado, já que ele foi testado em quase todas as posições, só no gol que não, né, já que ele foi testado em quase todas as posições, eu queria ver ele sendo testado na sua posição. Então tá aí, pra mim, um grande reforço, uma aprovação Tiago Galeado. Vou encerrar o vídeo com um recadinho pra vocês, cuidem-se com relação ao coronavírus, fiquem em casa, cancelem todos os compromissos, é um tempo curto, tem coisas que o dinheiro não paga e uma delas é a vida. Proteja a vida de vocês e a vida dos familiares com mais idade, pais, avós, tios, proteja. Não deixem que o Brasil vire uma Itália, não deixem. Tá bom, galera? Forte abraço, nada vai nos separar. Forte abraço, nada vai nos separar.